Uma vez que todos, sem exceção, têm direito ao acesso à justiça, o Estado garante aos cidadãos com poucos recursos financeiros um advogado público, o chamado defensor público. A defensoria é uma instituição pública que presta assistência jurídica gratuita àquelas pessoas que não possam pagar por este serviço. Defensores atendem qualquer tipo de ação judicial. Na área da família, por exemplo, podem atuar em casos de pensão alimentícia, separação, divórcio, investigação de paternidade, DNA, guarda de menores e doação. Para o defensor Ian Barbosa, a demanda de processos vem aumentando cada vez em Presidente Dutra. A demanda tem crescido a cada dia. Cada dia mais a defensoria pública está ficando conhecida na cidade de Presidente Dutra e cada vez mais a população carente da cidade tem procurado o serviço da defensoria pública para resolver os seus problemas, para ajuizar suas demandas, para buscar orientação jurídica, judicial e extrajudicial. Ainda de acordo com o defensor, pensão alimentícia é uma das causas de direito da família mais procurada. A nossa demanda hoje está focalizada principalmente nas demandas de família, nas ações de família. Quais são essas demandas mais comuns aqui para a gente? Ação de alimentos, ação de execução de alimentos, guarda, divórcio e também demandas na área dos registros públicos, como de retificação de registro público, de lavratura de registro de óbito da pessoa que morreu e até hoje não teve seu óbito registrado. Questões também de saúde também já têm chegado aqui para a gente, sem falar também na defesa dos processos criminais, que também cada dia mais os familiares dos réus que respondem a processos, tanto presos quanto em liberdade, têm procurado o serviço da defensoria pública para que nós exerçamos a defesa a que eles têm direito dentro do processo criminal. Muitas pessoas de outras cidades estão procurando, né? Eu pergunto qual a abrangência da defensoria aqui da cidade. Bem, esse é um ponto que merece esclarecimento para a população de Presidente Dutra e também para os municípios aqui da região. A nossa atuação, infelizmente, e digo isso porque temos limitações humanas e de pessoal e de orçamento também, a instituição, todos sabem disso, a nossa atuação fica restrita aos processos que tramitam no Fórum de Presidente Dutra. O que é que isso significa? Nós aqui na defensoria pública não temos condições de ajuizar demandas em processos de outras comarcas, como, por exemplo, Dom Pedro, Governador Eugênio Barros, Tum Tum, São Domingos do Maranhão, Colinas. Todas essas cidades possuem comarcas e já aconteceram casos de pessoas vindas dessas comarcas virem aqui na defensoria pública buscando orientação, buscando ajuizamento de demandas. E nós, infelizmente, não temos condições humanas de acompanhar esses processos em outras comarcas. Por isso, eu deixo esse recado, esse escarecimento e também esse pedido aos servidores do Poder Judiciário que trabalham nesses outros órgãos, que tenham mais cautela, mais cuidado ao enviar as pessoas, ao encaminhar as pessoas para a defensoria pública. Porque, muitas vezes, as pessoas estão gastando do seu bolso, tirando do pouco que já tem, para vir aqui na defensoria pública de Presidente Dutra e receber a informação que não é agradável para ninguém, de que, infelizmente, não pode ser resolvido o problema dela, porque nós não temos defensoria. E nessa oportunidade é importante frisar que a nossa instituição precisa de apoio governamental, precisa de uma expansão, até mesmo porque existe uma emenda constitucional que determina que até 2022 a defensoria pública deve estar em todas as comarcas, em todas as unidades judiciárias do Brasil. E hoje, infelizmente, nós estamos ainda em aproximadamente só um terço das comarcas do Estado do Maranhão. Podem recorrer à defensoria os necessitados grupos minoritários, assim como crianças e adolescentes. A ideia é a do exercício dos direitos humanos e fundamentais. A defensoria atua também na realização de acordos extrajudiciais, mas há um critério para as pessoas recorrerem à defensoria. Como determina a Constituição, a Defensoria Pública é uma instituição criada para defender, para garantir o direito de acesso à justiça daquelas pessoas que não possuem condições de pagar um advogado. E nesse ponto é bom frisar que no Estado do Maranhão, segundo dados, mais de 80% da população pode ser assistida pela Defensoria Pública. Por quê? Porque nós estabelecemos um critério objetivo de renda. Que critério é esse? A pessoa, para ser atendida pela Defensoria Pública, ela tem que ter uma renda mensal inferior, ou seja, de até três salários mínimos. Ou, considerado o núcleo familiar, considerados os componentes dessa família, a renda por pessoa, por cabeça, deve ser de até um salário mínimo e meio. Ou seja, se a pessoa efetivamente tem condições econômicas, financeiras suficientes de pagar um advogado, ela não vai ser acompanhada pela Defensoria. Até mesmo porque, se uma pessoa que não tem condições de pagar advogado está se utilizando do serviço da Defensoria Pública, ela está tirando o direito de outra pessoa que efetivamente deveria ser assistida pela Defensoria e que não pôde ser por conta dessa outra pessoa que, como diz no popular, entrou de gaiato no navio. Obrigado. Obrigado.